E chegou o grande dia, o melhor do samba e pagode em um só lugar, Samba Prime. Com mais de 16 horas de shows, mais de 19 artistas e esse ano inovou, viu? Com uma linda roda gigante, tirolesa, espaço pra descanso e muito mais. Sejam bem-vindos ao Samba Prime. Tá na extra, tá com tudo. É o Samba Prime fazendo aquele pagodinho diferente, diferente. Eu já esperei o ano inteiro, porque o show tem que continuar. O samba não tem horizonte, é belo, é contagiante. O samba é bom em qualquer lugar, o Brasil inteiro tá ligado. E no Samba Prime, claro que teria a Turma do Pagode. Tudo bom, Turma? Tudo ótimo, graças a Deus. Mais uma edição e a gente feliz demais. E poder retornar a BH, reencontrar o povo de Minas Gerais que tá em peso, uma felicidade muito grande. Bom, a música Chama no Privado tá estouradaça, né? Com parceria com o Dodô, não é mesmo? Exatamente. Fizemos essa parceria aí, tomando o Pagode Pichote, a gente tá feliz com o resultado, a música vem performando bem nas plataformas e tá aí. Agora, trabalhos futuros aí, ela também junto desses trabalhos. Bom, além de, né? Chama no Privado também tem Fora do Stories, que também tá estouradaça, com mais de 5 milhões de views. Conta aí, como que essa música chegou até vocês? Então, na verdade, essa música chegou, assim, no meio pro final da pandemia, né? Ainda claro que não acabou completamente, mas chegou, assim, depois de um trabalho que a gente tinha lançado, que é a Turma no Quintal. E a gente gostou da música, assim, que é um papo bem atual, um papo bem, como posso dizer, jovem. A música aqui tá, tipo, no momento, o pessoal fala no momento, e acabamos gravando, e o resultado a galera pôde conferir. E quem não conferiu, corre no canal do YouTube do Turma, que o clipe tá lá, ou seja, a música casou com a Turma do Pagode, a gente, assim, recebeu de braços abertos e estamos felizes com o resultado. E será que agora, pra finalizar, vocês poderiam cantar um pedacinho de chamando privado pra galera da Extra? Claro, só o seu pedido é maior, vamos lá. Se ele te largou, vem que eu te agarro, se faltou o amor, eu te amo, vá se o me chama no privado, chama no privado. Se ele te largou, vem que eu te agarro, se faltou o amor, eu te amo, vá se o me chama no privado, chama no privado. Tudo que ele esfriou, vamos esquentar no quarto. Aê, sucesso pra vocês, meninos, muito obrigada, viu? Obrigado pela visita, alô galera da Extra, um beijo da família Turma do Pagode, tamo junto, é nóis. Tá na Extra, tá com tudo. É o samba prime, é o festival mais chique do país, uai!